Ho 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 Nati 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 Natal Ho 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 Ski Cardoso Rei das Maradias Aprenda que tu querias na última vez Aprenda que tu não consegues esquecer Como dizem esperaste meu ultimo a morrer Nati 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 Nati, que és um nguchi ou um naiqui Putaste-te mal, nada pa ti Tu foste escrever ao pai Natali A lista dela tá cheia e tu portaste-te mal Não recebes Então faz de tu pa' melhorar Ele sabe as negas que tu tá sem pa' atirar Tu pra esta vida tem mesmo o que acordar Se queres uma prenda só queres mesmo rizar Então faz de tu pa' melhorar Ele sabe as negas que tu tá sem pa' atirar Tu pra esta vida tem mesmo o de acordar Se queres uma prenda tu tem mesmo o que rezar Aprenda que tu querias na última vez Aprenda que tu não consegues esquecer Como dizem esperaste meu ultimo a morrer Nati 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 Natal Eu quero uma Playstation, um Iphone, umas tiras Mas somos mesmo pobres e só recebi umas pilhas Se for mais umas meias então eu já não quero Tudo há na mesma coisa e eu já desespero O que eu quero é algo diferente Eu já aceito tudo nem que seja um detergento Porta-te bens a ninguém se queres ser alguém Mas eu já sou um rei, pensa estás a falar pra quem? Espinavos embrulhados, brócolos rasados Na minha família anda tudo marado Até os meus amigos vieram oferecer Um kit tudo usado do fucking telher Então faz de tu pa' melhorar Ele sabe as negas que tu tá sem pa' atirar Tu veste a vida até mesmo o dia acordar Tu queres uma prenda tu até mesmo o queres ar Aprenda que tu querias na última vez Aprenda que tu não consegues esquecer Como o desespero é o último a morrer Nati 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 Metal Por favor querida mãe Eu só quero mesmo uma play Prometo estudar everyday E eu não sei o que fazer Para ti te convencer E eu só poupo Posso prometer Estudar muito Fazer compensar Confia-se que estás a depositar Eu falo espanhol e me fui de fiesta E agora mesmo é charo nas fiestas E a vez na vida e não alcança a mim Uma Nati Nati A Nati Nati Aprenda que tu querias na última vez Aprenda que tu não consegues esquecer Como o desespero é o último a morrer Nati 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 Metal Ho 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 M-Merry Christmas Yeah Então já sabem Fesekinho Cardoso Um Feliz Natal para todos Deixem like e se inscrevam